Oi gente linda, me conta como você está nesta quarta-feira, quarta-feira de tempo fechado, chuvoso, em Patos de Minas, tempo mudando. É a frente fria que está chegando e amanhã a temperatura promete cair um pouco mais. Para quem não gosta daquele calorão todo, é um prato cheio, não é? Mas espero que seja tudo bem com você, te convido para nessa próxima hora, você ficar aqui conosco no nosso programa Espaço Feminino, que hoje tem muita coisa para a gente conversar, para a gente falar, para a gente mostrar. A gente vai falar da festa do feijão, é? A festa do feijão que começa. A gente vai conversar com as três candidatas que concorrem ao título de rainha da festa, que é a Ana Luíza, a Mariana e a Mirela. Sexta-feira já tem eleição, quem será que vai ganhar, hein? As meninas estão naquela expectativa danada e a gente vai apresentá-las mais para vocês que acompanham o nosso Espaço Feminino. A gente também recebe a cantora Giovanna Noronha, gente. A menina está fazendo um sucesso danado. Solta o vozeirão aqui também no nosso programa, então fiquem ligados, ligadas aí, tá? Agora vem cá, me conta. Está naquela luta com a balança? Precisa emagrecer? Naquela peleja doida? O que é que eu faço? Meu Deus, já tentei de tudo, não dá certo. A gente vai mostrar um programa aqui, que é o Medida Exata, que ele é um pontapé essencial, muito bacana, para quem busca ficar em paz com a balança. E aí, são várias estratégias para a pessoa, de fato, conseguir eliminar os quilos e a manter o peso. A gente vai saber que programa é esse e a pessoa pode emagrecer até 10 quilos no primeiro mês. Quem não quer, não é? Me conta. Olha só, está valendo presente aqui no nosso programa também. E, então já pega o celular, quem estiver assistindo aí pela televisão, já prepara para tirar aquela selfie bem bonita, sabe? Ou, quem estiver assistindo pelo celular no aplicativo da NTV, está valendo também o print na tela. Mas você vai fazer o seguinte, como a gente fez na semana passada. Então, se liga aí para participar e ganhar presente o Boticário. A gente vai falar do Boticário aqui também. Quer ganhar presente o Boticário? Então, olha só. Tira o print aí para a gente ver que você está assistindo o nosso espaço feminino. Tira a sua selfie, vai ficar ainda mais bonita. Posta lá no story do seu Instagram e marca... Vamos ver se a Adriana colocou aí na tela. Colocou, ó. Arroba NTV Patos de Minas, o meu perfil, arroba Ludmila Bahia e arroba o Boticário Patos. Duas pessoas, as duas primeiras pessoas que postarem direitinho, marcando todo mundo, fazendo aquela foto bonita, vai ganhar presente o Boticário. Combinado assim? Também, quem participar conosco pelo nosso WhatsApp, tem presente... Tem presente de Cacau Show? Tem presente da Cacau Show aqui de Patos de Minas, então a gente vai falar também. Mas manda lá. Tem que mandar alguma mensagem, algum recado. Quero ouvir, ler o que você pensa aqui do nosso espaço feminino. Manda para o nosso WhatsApp, que é 34, na tela aí para você também, ó. 999474515, tá bom? Então, tá valendo, tô esperando todos vocês participando, todas vocês participando aqui comigo também no nosso programa Espaço Feminino. A gente vai falar do Medida Exata agora. A Lilian Souza, biomédica da Clínica Bioessense de Patos de Minas aqui comigo. Como vai, Lilian? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ludmila. Tudo bem. A Giovana Noronha já está aqui conosco também. Só pra gente aquecer, Giovana, tudo bem com você? Tudo bem. Pra gente já aquecer no seu ritmo, com a sua voz, dá a largada só num trechinho. Pra gente já entrar nesse clima. Bora lá. Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Obrigada A gente vai saber da história dessa carmense Que mora em Patos de Minas Enfermeira Canta Cantou pro Brasil inteiro, mundo inteiro Aí a gente vai saber já já mais esse sucesso Essa jovem linda Obrigada pela sua presença, viu Giovana Eu te agradeço pelo convite Ô Lilian Oi 30 dias é a proposta do Medida Exata Então pra iniciar uma perda de peso importante Como que é esse programa? E isso funciona pra todo mundo? É regra? Sim O Medida Exata ele foi desenvolvido Porque a gente encontrou vários déficits Em várias questões de emagrecimento Ele foi desenvolvido pra entregar resultado efetivo Já dentro do primeiro mês Ele é um protocolo que tem durabilidade aí De no mínimo 3 meses Porque dentro do primeiro mês A gente vai trabalhar toda a reestruturação desse paciente É um protocolo onde eu conto como nutricionista Ela fica no grupo todos os dias De segunda a sexta De 7 da manhã a 5 da tarde Ela orienta todos os meus pacientes o dia inteiro Ela... Meu paciente vai mandar as fotos das refeições E ela vai olhar essa refeição E ela vai dando dicas E ela vai falando sobre aonde está errando Tem a psicanalista Que trabalha a questão emocional desse paciente também Que vai tratar toda essa questão das frustrações Normalmente um paciente que entende de dieta É justamente aquele que não consegue emagrecer Porque ele já passou por todas aquelas E aí a gente vai encontrar qual que é o problema Que ele está tendo pra não conseguir o emagrecimento Isso é importante porque muita gente também desconta na comida Alguma falta que esteja passando Alguma situação complicada Normalmente Então o programa ele ajuda também Fazer esses ajustes Pra que a pessoa entenda assim De fato agora isso aí é uma É uma fome de alimentação E não uma fome emocional Compulsão alimentar é uma das maiores causas Do fator emocional Então a gente sempre vai conversar de alguma forma Pode ser com comida Pode ser com bebida Pode ser com sexo E pode ser com compras Então quando a gente para pra poder analisar Todas as vezes que a gente se sente frustrado Em algum momento da vida A gente corre pra um desses quatro gatilhos E a psicanalista ela vai abordar justamente isso Ela vai entender qual gatilho que você está usando E normalmente quando o paciente está com sobrepeso Com obesidade Ele está fazendo isso com a comida ou com a bebida E ela vai entender E vai trabalhar com ele essa questão emocional Ela é o suporte emocional do meu paciente Durante todo esse período Eu tenho uma pirâmide Que eu mostro pros meus pacientes lá na clínica Que a primeira base eu tenho alimentação E aí a nutricionista trabalha toda essa questão E essa dieta ela muda toda semana Então tem vários estímulos diferentes Aí depois eu venho pra suplementação Que é todos esses nutracêuticos Que estão aqui na nossa frente A medida exata ele vem completo com a suplementação Pra três meses de tratamento Então eu vou trabalhar toda a questão nutricional Desse paciente E toda a questão pra tratamento da gordura também Então eu tenho nutracêuticos específicos Pra quebra de gordura Então ele vai perder gordura localizada Perder peso E aí eu vou entregar esse resultado efetivo com dez meses Com um mês Aí nesse primeiro mês é perda No segundo mês a gente tem a estabilização desse paciente Então a nutricionista vai melhorando essa questão Do que ela vai liberando E ele vai se adaptando melhor E no terceiro mês é aquela dieta que ele vai levar pra vida Por quê? Porque a medida exata A proposta dele é que o paciente faça ele Como a última dieta da sua vida Porque lá no terceiro mês vai entrar tudo Que você tá acostumado a comer Só que você vai saber fazer associações E aí isso vai permitir que você não ganhe peso novamente Porque essa é a grande questão Às vezes é esse efeito sanfona Que às vezes a pessoa conseguiu perder o peso Mas dali a pouco ela termina a dieta Agora eu posso tudo E volta de repente aos velhos hábitos E é o que vai atrapalhar Então esse programa ele acaba criando aí Uma espécie de treinamento mental Pra que a pessoa continue Vai fazer uma reprogramação Continue seguindo Quando a gente tem um bebê A gente começa a inserir o quê? O mais natural possível São as frutas, as verduras E vai fazendo todo esse caminho E nós seres humanos Todos começamos desse jeito Só que a gente perde em algum momento tudo isso Então a medida exata Ele vai te voltar pra essa alimentação mais natural Ele vai te fazer com que você resgate Toda essa memória de comida saudável E aí quando você for comer alguma coisa Que tá fora do seu plano Você vai entender que você tá fazendo aquilo ali Que ela é uma exceção Você tá fazendo uma comemoração Você vai parar de usar o alimento Como comemoração todos os dias Antes quando a gente era criança Tinha festa o quê? Uma vez por mês Você comia bolo de aniversário Tomava refrigerante E comia salgadinho Hoje se você quiser sair daqui Agora ir lá na padaria E comer tudo isso Você come Até porque tem essa questão da praticidade Então as pessoas precisam também se planejar Programar a alimentação Então amanhã eu vou comer isso Durante a semana É isso aqui Então já ter essas refeições Já programadas Já feitas Esse paciente Ele vai receber todo o plano de alimentação E ele vai aprender a fazer essas associações A lista de permitidos Ela é muito grande Tem todas as verduras Frutas Tem todos os vegetais Tem as leguminosas O que que acontece Tem muito paciente Que ele opta por Uma dieta muito restritiva E ele não consegue perdurar Dentro daquilo por muito tempo Que é aquele paciente Que faz Ah uma dieta cetogênica Uma dieta muito restrita E aí a hora que ele tiver A primeira frustração Ele desiste do processo inteiro Medida exata Não funciona assim A gente vai entrar Com tudo que é comida de verdade Pra que ele consiga perdurar Dentro da dieta Entendi Então a pessoa Além de ter todo esse treinamento Esse acompanhamento Esse suporte Leva esse kit Sim O kit vem pra 3 meses De acompanhamento Que são esses Que a gente tá vendo ali Tudo que você disse Sim Depois da suplementação O que que vem Vem os treinos Aí a gente entra com a robótica fit Já tá tomando seu pós né Hoje eu não treinei Mas posso tomar mesmo assim? Pode tomar Ele Na verdade as pessoas Tem uma Um preconceito Com a suplementação Porque elas acreditam Que a suplementação É só pra quem faz Atividade física Que é só pra quem Tá focado Dentro da dieta E não é assim que funciona A suplementação Ela vem pra complementar Tudo aquilo que você não consegue Dentro da sua dieta normal A Ludmil hoje pulou A refeição do lanche da tarde né Não deu tempo Aí agora ela vai tomar O nosso whey Pra poder suplementar Aí ele vem com 22 gramas De proteína Então ele vai substituir Claramente uma refeição E é super prático Essas garrafinhas Eu acho Eu tenho gostado muito De fazer a ingestão delas Porque você leva O pozinho já pronto Qualquer lugar Que você vê uma água ali Coloca E também pode bater Quem quiser bater Com uma fruta É lá na clínica A gente sempre usa O abacate Usa banana E eles são super saborosos Esse aí é de framboesa Vem ele no sabor de chocolate Também pros amantes aí Do chocolate Eu prefiro chocolate Eu devia ter trago ele pra você Mas o chocolate Mas é isso que você tá falando Ele até É uma estratégia Pra quem gosta de doce Como eu por exemplo Ao invés de atacar Um doce Açúcar Já toma É o chocolate com banana E abacate Fica muito muito bom E bate aí as metas De refeição Ô Lilia Esse suplemento Só tem acesso Quem faz o medida exata? Não A suplementação da clínica Ela é vendida Pra todos os pacientes Ou não pacientes Todo mundo que quer Fazer uso de suplementação Pode nos procurar Logicamente Que se você tem Um acompanhamento Esse é ótimo Se você tem um acompanhamento Dentro da clínica Você vai ter um resultado Muito mais efetivo Porque As pessoas ouvem falar E elas vão Tomando por conta própria Só que Você realmente precisa Daquilo que você está tomando? É a base Da sua suplementação? Eu vejo um monte de gente Tomando Whey Tomando creatina Por causa de treino E a pessoa não bate As metas de vitaminas E minerais do dia A pessoa nunca tomou Um complexo vitamínico A pessoa não sabe Nem pra que serve Um ômega 3 Que é uma base Entendeu? Então o ideal É que ele procure Uma avaliação Pra ele poder ter noção Daquilo que ele precisa usar Mas os nutracêutis São benditos pra todos Você disse que Inclusive Os nutracêuticos Eles são base Pra qualquer tratamento Todos os nossos tratamentos São a base Da suplementação Se o paciente Não consegue Por qualquer motivo Iniciar um protocolo Com a gente Naquele momento Ele pode iniciar Com a suplementação Você disse que Inicialmente Você consegue manter Uma dieta Sem fazer algum tipo De atividade Até porque Pesa consciência Questão hormonal Pesa consciência Liberação de serotonina Liberação de belotonina Já tremei Já fiz tanto isso E tal Então É uma estratégia Também pra pessoa Continuar Onde que ela tem que estar Com certeza Os nossos pacientes Sim Todos eles fazem os treinos Então todos eles fazem A robótica E depois a robótica Vem a cereja do bolo Que é a nossa estética De alta performance Então é todo o combo Pra poder entregar Esse resultado efetivo Já dentro do primeiro mês Ô Lília Quando que a pessoa Pode começar A medida exata Tem uma data Que começa Ou Não ela pode Depende dela Então cheguei na clínica Faz avaliação física A gente vai Olhar Fazer avaliação A biopiedância Tirar medida Tirar foto Falar sobre a sua Alimentação Sobre as suas limitações Sobre os seus fatores Emocionais E aí a gente vai ver Se é um paciente Apto ou não Pra iniciar A medida exata Mas a partir do momento Que ele está pronto A gente está pronto No outro dia Pra colocar ele no grupo Então pronto Então pensando Nas festas Que vão vir aí Aquele evento especial Muitas noivas Ficam preocupadas Querem secar Mais um pouco Está todo mundo Ligado nessa questão De saúde Também Que é importante A gente falar Que emagrecimento Não é só uma questão De ficar bem Numa roupa Mas é algo Que todo o sistema Agradece Essa é a hora Então pra começar Não tem que esperar Segunda-feira Não, não tem que esperar É só marcar avaliação Que o paciente pode começar A qualquer momento Como estratégia Dentro de perda de peso A gente entra muito Com o SOS O SOS Eles são três dias De suplementação E esse paciente consegue E esse paciente consegue Mandar embora Até cinco quilos Dentro desses três dias O paciente tem muita retenção Muito processo inflamatório O paciente fica muito Demasiado Sabe quando você sai Sexta-feira da academia Pesando tanto E na segunda-feira Você chega lá Três quilos a mais Sei, sei exatamente É a estratégia Dentro do SOS Eu e muita gente Você também sabe Jolanda Você está aí Balançando a cabeça Você também sabe Sabe como é O SOS Ele vem com o kit Todo pronto Com toda a suplementação Então ele vem Com um shortzinho Que toma na manhã Vem com o suco detox Ele vem com o almoço Ele vem com o lanche da tarde Ele vem com a suplementação Do fim do dia E com o jantar Ele vem tudo Dentro dessa caixinha aqui Para três dias De desintoxicação Então quem precisa Daquele resultado Rápido Efetivo O SOS Ele é um pontapé inicial Muito, muito significativo Então de repente Eu posso até começar Com o detox E continuar com a medida exata Normalmente é a estratégia Que a gente entra Todo paciente nosso Ele começa Sempre com o detox Por quê? Porque não adianta Eu passar uma dieta Para um paciente Que está com o intestino Todo inflamado Não vai ter absorção Daqueles nutrientes Que eu estou colocando ali Então a gente faz Uma desintoxicação E a partir daí A gente entra dentro Do medida exata Gente, é muito tranquilo Todo mundo Quando chega e fala Nossa, mas são três meses De limitação e tudo mais Olha, é muito tranquilo A hora que chega Três meses A pessoa fala Eu não acredito Que eu não fiz antes Entendi Porque o resultado é muito bom É combinado Tem vários casos de sucesso Você tem dezenas de casos De sucesso Eu vejo sempre Na clínica Eu faço robótica lá Faço estética também E aí eu vejo sempre Os resultados E as pessoas comemorando muito A gente sonhou muito Durante todo esse tempo Entregar resultados efetivos E hoje a gente consegue Entregar todos esses resultados A gente consegue trabalhar A alimentação Consegue trabalhar Treino Consegue trabalhar estética A gente consegue Fazer com que o paciente Entre dentro da bioessência E ele saia de lá Com tudo pronto Ele não precisa sair da clínica Para fazer absolutamente nada Muito bem A gente tem outro Pós treino aqui? Tem Tem pré Acho que tem dois pré-treinos Vou dar um para a Giovana Eu Pode dar, amiga Então vai ser pré, Giovana Não, tá ótimo Giovana Mas olha, Giovana O pré-treino Pink Lemonade Esse é muito gostoso O pré-treino É para deixar para tomar amanhã Senão a Giovana não dorme Só se ela for fazer show hoje Não Amanhã ela Vai treinar hoje ainda? Amanhã Amanhã eu faço show Amanhã ela faz show Aí dá um gás danado Ah, 20 minutinhos antes Nossa, que ótimo Esse é o pré-treino da robótica Então ele já é associado justamente Amém, obrigada Não nada Ele já é associado já Para efeito imediato Porque a robótica é 20 minutinhos Então toma um pouquinho antes Para poder gastar todo ele lá A gente fala só 20 minutinhos Mas vocês não acreditam como é que é Vocês não acreditam como é que é A gente sai Daquele modelo A robótica é vida Não vai falar que não é vida, gente Gente, é estética junto de treino Eu gosto Tanto é que eu estou lá toda semana Eu gosto Eu gosto assim Eu gosto de ir Mas gosto quando acaba Entendeu? Quando acaba pra mim É a glória a Deus Sim, você gosta do resultado Amo o resultado Todo mundo é assim E eu amo a saúde Não, é o que eu presto pela saúde Então eu estou lá Faço um esforço maior Mas eu tenho esse compromisso comigo De cuidar da saúde Então é por isso Que eu não abro mão Eu também não Pois é, então fechou Ô Lilia, quem quiser fazer Avaliação, então Saber mais Saber se enquadra Pode procurar a gente pelo Instagram Pode chamar lá no direct Arroba bioessence Underline Amigo número Eu nunca vou lembrar Os meninos têm aí O telefone Qual que é, Davi? Tá aí na Arroba Linka bioessence Isso Underline no final É só mandar mensagem pra gente Que a gente responde lá Pra tirar todas as dúvidas Mas o primeiro passo É agendar a consulta estética Porque nessa consulta Uma hora, uma hora e meia Mas a gente consegue Deixar tudo claro Combinado então, Lilia Muito obrigada Eu te agradeço E amanhã eu tô lá Obrigada Tá bom Sorrindo Mais ou menos Só na hora que terminar Eu sorrio Bastante A gente vai pro intervalo Na volta A gente tem mais Giovana Noronha Que ela vai contar um pouco Da história aqui A gente também vai falar Do Boticário Então fiquem ligadinhos Gente linda De volta com o nosso Espaço Feminino Quero saber se você Já fez o post lá No seu Instagram No story Marcando os perfis Arroba NTV Patos De Minas Arroba Ludmila Bahia Que é o meu perfil E arroba O Boticário Patos As duas primeiras pessoas Que tirarem Uma selfie Pra gente ver Que você tá curtindo Aqui o nosso programa Se você estiver assistindo Pelo aplicativo Ou pelo Seu celular Pelo nosso site Vale um print também Mas tem que marcar Todo mundo As duas primeiras pessoas Tem que ir ao Boticário Pra você E é do Boticário Que a gente vai falar agora A Débora tá aqui comigo Ela volta aqui Pra gente falar um pouco mais Do Boticário Patos Oi Débora Como vai? Tudo bem? Boa noite Tudo ótimo E com vocês? Como estão? Quero falar um pouquinho Gente Do Boticário Patos Esse mês Que a gente tá fazendo 36 anos De Boticário Patos Eu vim trazer Alguns lançamentos Dessa semana E falar um pouquinho De algumas novidades Aqui A gente tem O Linda Radiance Que ele veio Como lançamento Pra esse ciclo Já pensando No mês das mães Já tá aí Já tá aí Piscou o olho Já chegou Então o que eu vou dar Pra minha mãe Da Boticário Que é certeiro Que é certeiro E a gente tem Kits especiais Pra você No dia das mães Já antecipa Já prepara Não deixa pra última hora Já entra em contato Com a gente Que a gente tem O presente perfeito Pra você dar Pra sua mãe Também trouxe aqui Quem lembra De Macherri Eu lembro Ah gente Eu usei Macherri Na minha infância Eu usei Macherri E o Boticário Ficou anos Tirou de linha Macherri E agora a gente Voltou com tudo A gente lançou O ano passado O Macherri tradicional E agora a gente Voltou com Macherri Jeans Yami Sucesso Eu usei Esse daqui tem cheirinho Da minha adolescência Da minha infância Eu amo Esses 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 perfumes E hidratantes E é próprio Pra criança Então nada de ficar Usando produtos De adulto É exatamente Tudo Polergênico Exatamente Pensado É o cheirinho De infância E de adolescente Né Assim Pra 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 Nossa nova geração E eu também Trouxe esse lançamento Da nossa linha De skin Quem gosta Né gente De skin care Protetor solar Com ácido E alurônico Perfeito Lançou agora Segunda-feira Tá fresquíssimo Né Lançamento É o fator Proteção 50 Exatamente Ele é fluido Uma textura sequinha Perfeita na pele Que tudo Você tá protegendo A sua pele E ainda tratando Exatamente O ácido alurônico Ele é um queridinho Né Porque ele dá preenchimento Pro seu rosto E eu quero reforçar O local das nossas unidades Porque tem muita gente Ludmila Que ainda não conhece Nossas quatro unidades Principalmente As do Atacadão E do ABC Que são dentro De supermercados A gente tem a da Majorgote Que é a nossa tradicional loja A loja mais antiga Do grupo Tem a loja do shopping Também Que tem aí Desde que abriu Acho que tem mais de 14 anos A loja lá em cima Onde é o novo Atacadão Na Marabá Na Marabá Acho que é pertinho de você É lá que você compra É lá que eu compro Que é facinho Já estaciono rápido ali Maravilhoso E a gente tem A nossa última unidade aberta Foi dentro do supermercado ABC Então assim ó Se você não conhece Tem certeza Que tem um boticário Pertinho de você A gente faz entrega É só ligar pra gente Que a gente faz Ou entrar em contato Pelo WhatsApp Então nos procure Precisou daquele presente De última hora Ó A gente tem três lojas Que abrem É esse o WhatsApp aí Não é? Exatamente Esse mesmo Boticário Patos E a gente tem três lojas Ludmila Que abrem De segunda a segunda gente Sábado, domingo, feriado Shopping tá aberto Atacadão tá aberto Nossa loja do Atacadão E nossa loja de ABC Também Então surgiu aquele aniversário De domingo Sabe? De última hora Aí esqueci Corre lá Aí preciso de comprar Uma lembrancinha Que eu tô indo visitar alguém Exatamente É a gente tem A loja perfeita Pertinho de você Pra te atender Em todos os momentos Muito bom Adorei Adorei esse protetor solar aí Depois eu vou lá na loja Vai lá experimentar E eu quero falar por último Da nossa nova loja Da Cacau Show E até quem mandar aqui Nosso WhatsApp Exatamente Trouxe um mimo aqui Pra vocês né Essa nova loja A gente ela fica ali No quarteirão No Boticário Do lado da Arezzo Então fica ali na Major Gote Do lado da Arezzo É uma nova loja Uma loja grande Linda Linda E eu espero você lá Pra conhecer a nossa loja Tem cafezinho lá também Tem café Tem sobremesas Maravilhosa Quem aí ama um docinho Acabou de falar de dieta Mas quem aí ama um docinho A Cacau tem Mas é aquela que a gente Também tem que se permitir Não é algo Não vou comer doce Não é isso E pra quem é da dieta Lá também tem A linha Zero E a linha Bendito Cacau Que é um sucesso gente O cacau é feito diretamente Da fábrica Da fazenda Produzido na fazenda Do Alexandre Que é o dono Das franquias Então é produção própria Desde a plantação do cacau Até a fabricação Então a gente tem cacau lá Chocolate lá 70% cacau Então assim Tem pra todos os gostos Muito bom Hoje eu vou provar O chocolate que você trouxe aí Isso mesmo Adoro esses aí Porque é estratégia também Pra quem gosta de doce Exatamente Como eu Então come algo Sem sair da dieta gente Olha que beleza Mas é claro que eu me permito também Comer aqueles deliciosos lá Não é bem assim Exatamente Lógico que também A gente tem que ter aí Um equilíbrio Tudo na vida É o equilíbrio Exato Não dá pra você Comer desenfreadamente Mas tem as estratégias Você pode comer Sem nenhum tipo de culpa E aquele também Que você vai comer Saborear com tranquilidade Sem peso na consciência Exatamente Isso mesmo Então muito bom Obrigada Viu Débora Os produtos novos Mas Henrique chegou Presente pras mães Tratamento Tem Tem Tá maravilhoso Corre pra loja E depois a Débora Vai vir falar também Da questão Das revendas Exatamente Gente Renda extra Todo mundo quer uma renda extra Então o Boticário E a Cacau Show também Você pode ser uma revendedora Da Cacau Show Juntar os dois Boticário e Cacau Show Tem pra você Então se você quer uma renda extra Entre em contato com a gente também Pra gente passar todas as informações E um beijo pra Andressa Que tá participando conosco Vou mandar um beijo Viu Andressa E um abraço junto Tá Muito obrigada pela sua companhia Pelo seu carinho Obrigada Débora Obrigada Viu Ludmilla Deixa eu conversar agora aqui Bater um papo com a Giovana Giovana Como que começou Aí como é que foi o seu encontro com a música Fica aí também Débora Pra você curtir Viu Canta demais Então eu sempre tive contato com a música Desde criancinha Meu avô tocava e gosta muito de cantar Os meus tios também tocavam Tiveram uma banda Então assim eu sempre tive ali No meio da música mesmo Mas foi com nove anos que eu comecei mesmo a cantar na igreja E foi assim Eu quero cantar ou falar Giovana Sua voz é daquela que vai ficar na frente aqui Do coral na frente Porque sua voz é muito bonita Então foi a minha avó A minha avó trabalhava Ela era professora E ela trabalhava no SESEC E aí ela tinha uma aluna que era a Que coordenava o coral da igreja E aí ela falou Ah Giovana Ficava escutando eu cantando né Ela em casa e tal Gostava demais cantar com os meus tios também E aí ela falou Ah leva a minha neta pra cantar na igreja E aí eu comecei como salmista Primeira vez eu já cantei Foi o salmo Com a... Queria mandar até um beijo pra Dalmi Que foi a primeira pessoa que cantei Estava ao meu lado E aí eu comecei assim Mas foi minha avó que me deu um empurrão mesmo Então vou voltar lá As memórias da infância Canta algo que você cantava Tanto na igreja Ou com a banda dos seus tios Vamos voltar aí a memória Nossa na igreja Tudo com os seus tios Tanto faz Pode escolher uma música aí do repertório Ah tem uma Um pop rock É telegrama do Zeca Baleiro Eu lembro É uma memória muito boa que eu tenho Eu tava triste Tristinho Mas sem graça Que a top Moda é uma grela Na passarela Eu tava só Sozinho Mais solitário Que um paulistano Que um canastrão Na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo nego Sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Obrigada É, com essa voz, com certeza, todo mundo falou Vai, o sucesso é seu E você faz muitos shows, toca em bares, em eventos, festas E você agora cantou para o Brasil inteiro No programa de televisão, com o Rodrigo Faro Como é que foi essa descoberta? Como é que você chegou até lá? Então, foi incrível Foi surreal para mim mesmo Porque eles me acharam no Instagram Me disseram, te achamos no Instagram E um produtor entrou em contato comigo através do Instagram Dizendo que era produtor de TV E que queriam os vídeos meus Para eu mandar no WhatsApp Falei, ah gente, eu não estou fazendo nada mesmo, né Então vou lá E eu fui e mandei Mas eu não estava acreditando mesmo que era produtor Porque no Instagram a gente sabe que tem muito golpe hoje em dia, né Na internet mesmo E só que foi passando o tempo Ele entrou em contato comigo numa segunda-feira E aí na sexta-feira já me mandaram passagens E me falaram que eu estava indo para uma audição do programa Canta Comigo Que é um programa que tem na Record também, de cantores E que eu estaria indo para uma audição, né Não saberia se passaria ou não E eu fui Com a cara e com a coragem, com muito medo Porque eu estava morrendo de medo de ser sequestrada De verdade, eu fui compartilhando a minha localização em tempo real com a minha família Meu Deus, para onde eu estou indo? Não sei Sim Vou arriscar Porque assim, eu só contei para a minha família Na sexta-feira, depois que já tinham me mandado tudo E falei, estou indo na segunda Meu Deus E eu estava aqui em Patos, todo mundo lá no Carmo E aí, como assim? O que está acontecendo? Indo para onde e tal? Você tem certeza que isso é confiável? Você não sabe? Falei, ah, se não for... Mas assim, se eu deixar de ir, for verdade também Eu vou estar perdendo uma oportunidade incrível E aí deu tudo certo Cheguei lá e eu já estava no programa pronto para a fama Que tudo, Giovana E você acha que é importante essa visibilidade até para ser notada? E a partir disso, mais coisas surgiram Participando agora de mais programas também É um prazer receber você aqui Eu que agradeço pelo convite Fiquei muito encantada Muitas pessoas entraram e perguntaram Você viu a Giovana? Você viu a Giovana? Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, essa menina tem que estar aqui amanhã Porque é muito boa, a voz muito boa Então assim, você acha que é importante tudo isso acontecendo? As oportunidades também estão surgindo para você? Como é que tem sido essa construção? Não, com certeza Eu acho que assim Essa vida, assim, na música já é muito difícil, né? A gente vê todo mundo tocando em barzinhos Tenho vários amigos que tocam E lutando, indo atrás mesmo do sucesso E quando você tem uma oportunidade de aparecer em rede nacional Você tem que aproveitar Porque é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro te assistindo Aquilo ali te abre portas Me abriu muitas portas Muita gente começou a me seguir A conhecer meu trabalho A gostar do meu trabalho E agora estou aqui com você Participei do podcast também Já vários shows também já apareceram Então assim, eu acho que agora é agarrar a oportunidade e seguir Gostar do seu trabalho Então canta uma música que você gosta muito Para a gente gostar mais ainda Porque eu já sou fã Deixa eu pensar Uma música que a Giovana canta lá embaixo do chuveiro Ah Sabe? Aquela assim Essa é minha música Paula Fernandes Não vai, vamos lá Vai se entregar pra mim Como a primeira vez A ideia irá de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar este jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Uma o teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Tá aqui no estúdio Faz barulho E a Mariu também Show de bola Giovana, que presente você, viu? Muito obrigada Continua aqui comigo Nós vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente vai conhecer As candidatas ao título de Rainha da Festa do Feijão Então fiquem ligadinhos Porque tem mais Giovana Noronha Aqui no nosso Espaço Feminino Gente linda Quem aí vai na Festa do Feijão? Pois é, já é uma tradição Em toda a região A cada ano Mais sucesso Esse ano então Portões abertos Muitas atrações Por isso chamei um time aqui Pra gente falar mais Da Festa do Feijão As três candidatas Que concorrem ao título De Rainha da Festa O prefeito Didi Também aqui conosco Rogério Enderson Que faz parte Da comissão organizadora A doutora Fernanda Souto também Boa noite pra vocês Tudo bem? Boa noite Ludmila Boa noite a todos Tudo bem sim É uma honra Estar participando do seu programa Estou muito feliz A gente fica feliz De tê-las aqui Pra conhecê-las melhor ainda E saber mais Como é que tá esse coração Pra amanhã Essa é a Ana Luíza A Mariana Como é que vai, Mariana? Boa noite Ludmila Boa noite pessoal de casa Muito obrigada pelo convite É uma honra Estar no seu programa E também a Mirela Como vai, Mirela? Boa noite Ludmila Boa noite a todos os telespectadores É um prazer estar aqui Ludmila Fica feliz com vocês aqui Ô Didi Mas me conta Como que a Prefeitura Tá participando junto Com o Sindicato Dos Produtores Rurais De Lagoa Formosa Pra fazer Que esta edição Seja ainda melhor Que as outras Porque eu já fui Na Festa do Feijão Vou nesta Festa do Feijão Porque eu sou fã Gosto Adoro Lagoa Formosa Já falei isso aqui Várias vezes Sou fã Muito fã Da cidade Da gente De Lagoa Formosa E pra essa edição Como é que foram Esses preparativos Pra tornar uma festa Pra tornar uma festa Ainda mais especial Boa noite a todos Nós estamos muito tranquilos Com a referência Da festa E fizemos uma programação Uma parceria Junto com o Sindicato Esperamos que junto Com o Sindicato E junto Com vocês Todos É o povo Que faz a festa Junto com o povo Nós possamos Fazer uma festa Linda Maravilhosa Com as Garotas Igual essas aí Muito maravilhosa E Lagoa Formosa Nós podemos Bater no peito E dizer Nós temos Mulheres muito lindas Disputando títulos Tão importantes Para a nossa cidade Tem gente linda Por lá Tem animação De sobra Tem uma gente Muito querida Uma gente Muito acolhedora E além da eleição Dos shows Que a gente sabe Os shows Na arena ali Todos de portões abertos As pessoas podem Só chegar Cantar Se divertir A vontade Essa é a proposta Da festa E o que mais tem Didi Nós temos O rodeio O rodeio profissional Durante Todos os dias Durante a noite Não é o dia A noite E além dos shows Sertanejos Os pratos Tipo Que a apuração Das rainhas Então Nós estamos lá Organizando Para ter uma bela festa De portões abertos Igual você disse E receber As pessoas Estamos lá De coração aberto Para festejarmos Festejar Uma festa Alegra Uma festa Decidida Do que é bom Para o povo De Lagoa Formosa O Didi Dos shows Que horas Que começam As atrações Sabe A programação de costas Vou pedir cola Vou pedir cola Que as meninas A programação Terminando o rodeio Que normalmente Marca para as 7 e 8 horas Da noite O rodeio Mas nunca que acontece Tanto assim Tão rápido Terminando o rodeio O que seja Nós vamos ter Na primeira noite Um show Por música Evangelha No dia 21 Dia 21 É Gini Gênio E dia 22 É Zé Henrique E Tiago Então são os shows Que nós temos Na quinta Na sexta E no sábado No domingo Somente É o rodeio Que vai movimentar O nosso parque de exposição Então de quinta Começa amanhã a festa Vai até domingo Portões abertos Tem outras atrações musicais Também Dentro da festa Do feijão Com outras atrações Muito mais Para todo mundo curtir Para a família inteira Aproveitar Esse ano É de portão aberto Todos os anos Nós fazemos a festa Mais de portão fechado Esse ano Nós decidimos Sendo portões abertos Para que a população Possa participar Com gosto Com alegria De uma festa maravilhosa De uma cidade Que todos amam E todos gostam O momento É importante Para isso Para convidar As pessoas Para nós participarmos Junto Desse trabalho Dessa festa E de estar sempre ali Unidos Fazendo o melhor Para uma cidade Que o povo merece muito Didi você é animado Vai na festa todo dia? Com certeza Né Ludmilla Eu vou todos os dias E estou esperando você E o seu Oscar Lá todos os dias Também Eu sou super animada É também Ana Paula Me conta Eu sou animada? Sou muito animada Também Com certeza Eu nunca perdi uma festa Senão vai ser dessa vez Que eu vou perder Ah muito bom Fernanda me conta Como é que vai ser A questão da eleição Antes de você me dizer Como é que vai ser O processo de escolha Das meninas Como é que foi A seleção Dessas três belas jovens Isso Ludmilla Nós fizemos normas Para garantir a lisura Do processo Para garantir a imparcialidade E a eleição mesmo Vai acontecer no dia 21 de abril Agora nessa sexta-feira Durante o festival de pratos típicos Que será feito com os jurados Uma pessoa que é o prefeito Corresponsável pelo convite Aos jurados Para que então As meninas sejam aí Participem da eleição E escolhe uma rainha E duas princesas Mas assim como nós já dizemos Todas são consideradas Rainhas da cidade Lagoa Formosa Porque todas estão Representando muito bem Estão dedicadas E se comprometeram A participar Da melhor forma possível Do processo Mariana, como é que foi Esse processo na escola? Como é que foi Essa movimentação por lá? E como é que tem sido Essa trajetória Como candidata? Na minha escola Foi uma seleção Nós tivemos que ir De vestido De salto De cabelo arrumado E tiveram jurados Na escola Esses jurados Escolhiam Qual se comportava melhor Qual se destacava melhor Nossa, foi uma oportunidade Muito boa Minha escola ter me escolhido Estou muito feliz Por essa oportunidade Coisa boa Ô Rogério Quando vem Então já tem Essa Já teve uma escolha E vem pra comissão Dar continuidade A esse trabalho De preparação O que que vocês Levam Até as meninas? Boa noite Boa noite Ludmilla Mais uma vez É uma satisfação Estar retornando Neste meio de comunicação Que eu tenho Um carinho imenso Por todos vocês E aproveitar a oportunidade Para agradecer As escolas Que você mesma disse Onde começou o processo De escolha das meninas Então os diretores Vice-diretores Supervisores Professores Os colegas Das meninas As famílias A comunidade escolar Como um todo Fez o seu processo interno Como já foi dito As três foram selecionadas Porque são três Escolas estaduais E a partir disso Elas apresentadas Pelas escolas A essa comissão A prefeitura Nós temos um trabalho De preparação De passarela Andamento Comunicação Postura Para que elas Se destaquem No dia da eleição Em todos os eventos Que elas participem E que elas fiquem iguais Por ser uma eleição Muito justa E imparcial Nós queremos preparar As três Para que deem Muito trabalho Aos jurados Para que elas estejam Iguais No mesmo ritmo Para que a gente tenha A rainha eleita Com as princesas No dia 21 E aí, Fernanda Quais critérios Que serão analisados Tem algum peso Maior Para algum quesito Nós teremos os critérios De beleza Postura Comunicação E simpatia Nós temos também No nosso regulamento As normas Para desempate Em que o critério De beleza É um dos Que poderão Desempatar Caso exista A mesma pontuação Para as candidatas Mas nós escolhemos Esses critérios As notas Poderão ser dadas De cinco A dez pontos Porque nós entendemos Que nenhuma delas Poderia receber nota menor Do que isso E é assim que se dará O processo Mirela Para você Desses quesitos todos Tem algum Que é mais complicado Ou já está Preparadinha Para a sexta-feira já Bom Eu acho que A gente está sendo Bem treinada Pelo professor Rogério E todas nós Estamos bem cedidas Em relação a esses Quesitos Bom, isso é muito bom Estar pronta Para E em condições De fazer um belo trabalho Também Tenho certeza Que as escolas De vocês Estão Uma expectativa grande Não apenas Eles Os amigos Os familiares E para você Ana Paula Ter todo mundo Junto Ana Luísa Desculpa Ana Luísa Ter todo mundo Em volta Todo mundo Apoiando Todo mundo Junto É importante Como é que você Se sente Tendo o apoio De tantas pessoas Com certeza É muito importante Eu sempre tive o apoio Muito da minha família Dos meus amigos E ver que todo mundo Assim Tanto a Lagoa Formosa Em si Os povos de Lagoa Formosa É nos apoiando É muito É uma felicidade Enorme Assim Que eu não consigo explicar É ter esse apoio Essa segurança De que A gente Com certeza Vai E representar a Lagoa Formosa Bem Independente De as três Agora Mariana O que para você Uma rainha O que é preciso ter? Acho que Além de beleza Uma rainha tem que Se comportar bem Mas do seu jeito Cada um de nós Temos do nosso jeito Às vezes Mais tímida Às vezes Mais Quem é mais tímida? Aí a gente Não pode conversar sobre isso Eu queria saber Todas nós Estamos Tudo mais ou menos Todas maravilhosas Para ser Tanto a Ana Luísa Quanto a Mirela Nós três Temos capacidade De representar A Lagoa Formosa Então me conta Você falou que tem que ter Essa beleza Tem que ter Esse comportamento Humildade também Muito importante Simpatia Tudo isso São ingredientes fundamentais Que vocês já têm E agora Lapidados Pela comissão Para Continuar esse processo Daqui para frente Agora Mirela Vocês também prepararam Essa questão da comunicação De todo esse processo Para você Já era algo tranquilo Se comunicar Você É dessa pessoa Que gosta de É expansiva Que gosta de falar com todo mundo Bom Eu falo que Eu sou uma pessoa Bem conversadeira Dependendo assim Se eu tiver um costume Se eu tiver um costume Mas Cada dia Eu considero que Eu estou aprendendo Cada vez mais É uma grande oportunidade Da minha vida E eu acho que está sendo Muito bom Porque É um grande conhecimento E está muito bom Nós temos a Giovana Noronha Ela é da região De Carmo do Paranaíba Lagoa Formosa Em Peso Aqui também hoje No nosso programa Giovana Que música você cantaria Para esse time De mulheres lindas Aqui no nosso programa E também Para o pessoal Já sintonizar aí E amanhã Já começa a festa Do feijão Vamos de Ana Castela Porque está na moda Vamos ficar de pé Só para a gente Já vendo aqui As meninas também Ézio Só para a gente Já sentir Pode dançar também Gostam de dançar Gostam de dançar Não gostam Não gostam de dançar Gostam Mas não vai dançar Mas tá bom Só mexer assim Tá valendo Mas vamos com Giovana Noronha Agora cantando Aqui no nosso programa Espaço Feminino Presenteando Essas belas jovens Aqui a todos Que acompanham O nosso programa Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Sem imaginar o resto É saudade que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Show de bola, hein, Giovana? Obrigada Muito bom A agenda está aberta Para shows, contratações A agenda está aberta Amanhã, inclusive Eu vou estar fazendo show No DEC Que em Pato de Minas Quero convidar todos vocês Que estão assistindo A agenda de maio Ainda tem algumas vagas E a partir de junho Também está aberta Muito bom Está vendo, prefeito? Que é uma boa atração Para a Lagoa Formosa também A gente já falado com ele Valorizar As pratas Da casa Da região Muito bom Muito obrigada Muito obrigada Uma pergunta para a Giovana Sabe por quê? Ela é cantora e é enfermeira Sabia? Estou contando para vocês Quero saber O que você gosta mais De cantar? Ou de ser enfermeira? Acho que de cantar Eu gosto mais Quando dá para juntar Os dois também Dá para cantar Para os pacientes Porque a música É uma terapia Um trechinho de uma música Que você cantaria Para um paciente agora Estou apertando Não é Giovana? Está apertando É só um trechinho mesmo Porque tem Nosso programa está fechando Para a gente sentir E as meninas também Já entrarem no clima Que agora é um momento também Né Rogério? Das meninas Entrarem num processo De preparação mesmo De acalmar A ansiedade O nervosismo Para na sexta-feira Sair tudo tranquilo E essa música Já é esse início Da preparação da alma Da mente bem tranquila E que com certeza Vai ser um dia lindo Dia 21 Podem sentar mesmo A gente já viu Que são todas maravilhosas mesmo Viu Didi? Então vai Giovana Geralmente Que eu cantaria É Aleluia I've heard there was A secret chord That David play And that pleased the Lord But you don't really care For music Do you? It goes like this The fourth The fifth The minor Of all And the major Lift The baffled king Composing Aleluia 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 Obrigada. Vou colocar na tela para a gente ver quem ganhou o presente. Então vai, Adriana. Ela está lá escolhendo, vai colocar na tela. Carmen! Carmen! Que linda, Carmen! Beijo para você. Obrigada pelo carinho, viu? 9912, final 34, é o telefone da Carmen. Obrigada pela audiência, todo mundo que está participando também. Meninas, então convidar todo mundo para curtir essa festa que é show de bola, que a gente gosta de paixão e prestigiar vocês na sexta-feira. A oportunidade de virar todos vocês. A festa vai ser do dia 20 ao dia 23 de abril. Como já disse, os portões serão abertos, então chamem seus amigos, sua família e venham aproveitar essa festa. Eu e as meninas vamos ficar muito felizes de ter todos vocês lá. E aproveitar também para aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz mesmo. E parabenizar seu talento. Você cantou muito bem. E obrigada de verdade. Volte sempre, a casa é nossa. Viu? Quero convidar a todos para a festa. Agora a Ana Luísa diz, será do dia 20 ao dia 23 de abril. Será portões abertos, então todos estão convidados. Será vários eventos, como shows, os rodeios, os festivais de música. Então a gente não pode perder. Ludmilla, muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma oportunidade muito única. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu queria convidar todos aí de casa para conferir a nossa festa, que será do dia 20 ao dia 23. Os portões serão abertos. E muito obrigada, Ludmilla. É uma oportunidade única. É um prazer estar aqui. Bom, Didi, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pela iniciativa da Prefeitura, junto com o sindicato, de uma realização de uma festa aí para o povo. Obrigado, Ludmilla, por esta oportunidade de nós estarmos aqui com essas belas meninas, né? Nós temos falado com a comissão que os jurados vão ter muita dificuldade. Então essa oportunidade de visualização das nossas candidatas, com certeza os jurados que estão vendo, assistindo o seu programa, que é maravilhoso, é muito audiência total, né? Então eles vão ter muita dificuldade na escolha. Mas que já comecem, Deus de hoje, observando e tal, para saber que realmente quem que vai ser a rainha. Nós agradecemos, de Lagoa Formosa, agradecemos você e toda a equipe da INTV, essa linda mulher que está aqui apresentando duas músicas dessa, né? Com certeza vai ter seu espaço na cidade de Lagoa Formosa. Que nós estamos lá, de braço aberto, convidando a todas as pessoas para participarmos, junto, nessa festa, a festa tradicional, a festa do feijão. Muito bom, Fernanda. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa também. Que a festa, a eleição, todas as atividades sejam sucesso, assim como a gente já conhece, que é a marca da festa do feijão. Muito obrigada, Ludmila, pela oportunidade de trazer essas belíssimas meninas aqui, das quais nós estamos muito orgulhosos. Nós, enquanto membros da comissão, enquanto Cidade Lagoa Formosa, nós estamos muito orgulhosos de vê-las, o quanto já cresceram, o quanto se apresentam bem. E nós esperamos que o pessoal de casa acompanhe a eleição, esteja na torcida. A gente vai mostrar aqui, viu? Isso, isso. Depois de ligar a gente na TV, a gente vai mostrar. A gente vai mostrar tudinho. Nós esperamos todos para que seja realmente um sucesso, assim como nós esperamos. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, Rogério. É, eu quero voltar de novo, porque eu estou com saudades, viu, de você. Quero voltar mais. Pode voltar sempre, a casa é sua. Agradecer ao prefeito, a comissão, na pessoa da doutora Fernanda, do Lani, toda a comissão envolvida, ele está aqui nos esperando, as meninas, as famílias das meninas, que são incríveis, nos ajudaram bastante no processo, enfim, que vença aquela que brilharam um pouquinho mais no dia 21, porque todas têm um brilho e Lagoa Formosa tem essa diferença, né, de apresentar mulheres bonitas, inteligências, como você disse, uma cidade que acolhe a todos de coração e alma. Eu amo. Giovana, amo o carro do Paranaíba também, amo essa cidade, amo essa região toda, eu sou muito, sabe, dessas bairriças, que gostam, sabe, valoriza quem é da casa, que olha no olho, gosta de gente, gosta de ter aqui pessoas como você. Obrigada pela sua presença e a primeira de muitas visitas, vamos combinar assim? Se Deus quiser, muito obrigada pelo convite, Dimila, eu queria aproveitar para desejar boa sorte para vocês, meninas, porque eu entendo um pouquinho do sentimento, já fui pré-candidata também, aos meus 17 anos, então eu entendo um pouquinho do sentimento das famílias, de vocês, então eu desejo muita sorte para vocês, viu, são todas belíssimas. Obrigada, obrigada a todo mundo que participou conosco aqui no nosso programa, amei os recados, estava lendo enquanto estava rolando ali o programa, beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus, aproveitem a festa do Feijão, apreciem as belezas que nós vamos mostrar também na nossa programação da ANTV, e semana que vem a gente volta com muito mais programa Espaço Feminino, e claro, 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 eu espero sempre você aqui do meu lado. Beijo, tchau, tchau.